Nós estamos falando de confiança 3.0, um modelo novo de confiança. Quer dizer, o que a gente vai ver? A gente viu que é necessária uma confiança da sociedade em relação às suas organizações. Essa confiança que a gente estabeleceu, agora, na última Tecnicologia Cognitiva, que a gente pode dizer que foi de 1450 até agora, em que a gente passou do mundo manuscrito, da capacidade de a gente trocar ideias através do oral e da escrita manuscrita, e depois a gente foi para a escrita impressa e depois os meios de comunicação de massa, como é que a gente moldou a confiança? A confiança toda foi construída, baseada, nos meios de comunicação de massa, principalmente. Então, por exemplo, eu confio na loja tal. Por quê? Porque a loja tal tem capacidade de marketing, tem capacidade de comunicação, tem dinheiro, ela lança suas propostas na sociedade, ela lança os seus produtos na sociedade, ela cria a marca dela e você fala assim, poxa, essa marca é legal, eu conheço essa marca, eu posso confiar nessa marca, porque eu conheço, esse pessoal está na televisão, esse pessoal está no rádio, então, esse pessoal está na camisa do meu time. Então, tudo isso é o quê? É um reforço de marca para garantir o quê? A confiança das pessoas naquela marca. E a partir daquela confiança que existe um relaxamento, a pessoa se sente disponível para fazer negócio com aquelas marcas. Então, olha só que modelo. Todo modelo de confiança que a gente tem hoje é baseado na mídia de massa. E as organizações todas investiram nesse branding, nessa ideia de você poder confiar naquelas marcas. Tudo isso. Então, o que vai acontecer? O que aconteceu nesse período passado? Essa confiança na mídia de massa. Essa confiança foi baseada dentro de um determinado conceito, mas que é muito mais aquilo que você acha que é do que de fato é. Porque você não sabe o que está rolando no meio daquela confusão ali embaixo, nas gerações das pessoas. Então, você tem lá o banco dizendo assim, esse banco aqui é bacana. Você tem lá o artista que diz, esse banco aqui, como foi o caso do Zeca Pagodinho, essa cerveja aqui é legal, só que ele bebe outra cerveja. Ou ele quer dizer assim, esse banco aqui é um banco, não sei do quê. E você vai lá no banco e vê que não é nada disso. Então, o que aconteceu? Acontece sim, a mídia de massa estabeleceu, em função do poder econômico que as pessoas têm, um modelo na sociedade em que você confiava em determinadas organizações, confiava em determinados políticos, confiava em determinadas coisas, que era um trabalho muito fortemente marcado no marketing, mas às vezes com pouco fogo. Ou seja, muita fumaça e pouco fogo. E aí, o que acontece? Começou a haver cada vez um gap maior entre o modelo de confiança que as pessoas têm nessas marcas e a realidade. As pessoas começaram a não acreditar mais na mídia de massa, as pessoas começaram a dizer, não, tudo bem, está ali e tal, não sei o quê, mas será que é isso mesmo? Então, começou a haver uma desconfiança desse processo. É uma desconfiança, as pessoas desconfiam desse marcas, as pessoas desconfiam desse discurso que aparece na televisão, no rádio, etc, etc, porque quando ela vê, ah, poxa, legal, confio, mas quando ela vê na prática, ela vai ver que não confia. Então, o que a gente tem aí é uma crise de confiança. É uma crise de confiança por quê? Porque você tirou a meritocracia desse processo. A meritocracia, quer dizer, a pessoa não aparece na televisão porque ela teve o mérito de estar na televisão, ela aparece na televisão, ela aparece no rádio, ela aparece nas mídias de massa, e isso aí vale para várias organizações, não porque ela construiu aquele nome, não porque ela teve capacidade de chegar, não, porque ela teve toda uma estrutura, todo um modelo que fez com que ela chegasse lá e aí, a partir daí, os problemas começam a desaparecer. Vou falar mais um pouco sobre isso na hashtag 3, que é o momento que vai entrar, tem um link aqui embaixo, é só você clicar e a gente já vai para o vídeo 3. Valeu.